Bom dia, galera! Tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês e como foi todo o meu processo com o Hoa Kutan. Mas eu queria que vocês notassem a minha pele como tá hoje. Olha esse resultado! Caraca! Mas antes eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina até o final. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Cheguei! Cheguei no trabalho, galera! Agora, agora, eu vou terminar de me maquiar. Minha pele tá aqui, ó, em descanso. Minha pele agora. Minha pele agora. Vocês acometem. Minha pele. Minha pele. Minha pele agora. vocês deixar muito calor E aí É o meu! É o meu! Eu vou deixar essa parte no meu blog. 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 Agora, assim, mais à noite, eu consigo perceber as cicatrizes que ficaram. Tem algumas manchas vermelhas ainda. Eu vou deixar essa parte no meu blog. Eu não queria, mas eu cheguei num ponto, né? Eu vou deixar algumas fotos aqui. Do que eu heard do vídeo, eu deixei algumas. Mas, assim, muito complicadas. Eu não tive outra escolha. Hoje, eu prefiro mil vezes o meu rosto assim. Acho que vocês estão bem. Agora, eu vou pentear o cabelo. E eu já conto mais coisas pra vocês sobre o remédio. Tá bom? Prontinho, gente. Cabelo finalizado. Eu amo esse lindo da Haskell. Haskell. Haskell, Haskell. Ele é muito bom. Tem um cheiro maravilhoso de mandioca. Gente, é o seguinte. Vamos lá. Vou dar mais detalhes sobre o meu tratamento com o Roacotão. Nós estamos no ano de 2023. Em janeiro. Em janeiro desse ano. Eu comecei tomando 10 miligramas. Dia sim, dia não. Foi isso que minha dermato passou. Novamente. Procure um profissional pra você se informar o que você precisa. Qual é o seu caso. Tirar todas as suas dúvidas. Em relação ao remédio. Em relação a tudo. Tá? Então, eu comecei 10 miligramas por dia. Alternando os dias. Aí, quando foi em fevereiro, eu comecei a tomar todos os dias. 10 miligramas. 10 miligramas todos os dias. E quando chegamos em maio, eu comecei a tomar 20 miligramas todos os dias. É muito comum em tratamentos que as pessoas tomam 40 miligramas por dia. Tipo assim, um comprimido de 20 e outro comprimido de 20 ao longo do dia. Comigo não foi assim. Eu tomei 20 miligramas por um período aí bem longo. E eu parei agora. Hoje é dia 10 de setembro. E eu parei no dia 2 de setembro. Tá? Foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Não tive muitos efeitos colaterais. Acho que um dos principais que eu senti foi o ressecamento labial. Mas eu sempre amei hidratar meus lábios. Então, pra mim, foi tranquilo. O ressecamento ocular eu senti um pouco também. Mas um colírio foi algo super tranquilo. De boa. Eu senti minha pele mais sensível. A pele do corpo também. Não só do rosto. O que mais? No começo eu senti algumas dores articulares. Mas eu não sei se estava referente ao remédio. Ou não. O ressecamento, gente. Eu também senti em outras regiões. Onde as nossas mucosas. Onde elas ficam mais hidratadas. Eu senti um ressecamento também. E o que mais? Sim. Tem vários protocolos a serem seguidos. Para as mulheres aí. Também para os homens. A depilação. A gente tem que sempre fazer com gilete. Não pode fazer a laser. Ou a cera. Porque a nossa pele fica muito sensível. Então, eu fiz aí um período de quase 10 meses. 9 meses, mais ou menos, de tratamento. Tá bom? E eu queria mostrar para vocês como é toda a minha rotina. No começo eu sofri muito, né? Pelo fato da minha imagem sempre estar exposta às pessoas. E aí as minhas espinhas me matavam por dentro. Mas para ninguém. Tipo assim, tem gente que nem lembra. Mas eu lembro muito bem. Mas eu acho que cada um tem o seu pensamento. A gente precisa trabalhar muita autoestima também. Com tudo isso eu pude ver várias coisas. Eu fui refém de muitas coisas internas. E que hoje eu vejo que se eu não tivesse tomado o remédio. Eu ia perdurar por um longo tempo aí sofrendo. Eu não sou 100% a favor. Eu acho que antes você tem que procurar fazer muitas outras coisas. Como eu tentei. Eu gastei muito dinheiro com vários remédios. Pomadas. Usos tópicos. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Várias marcas. Preços altos, preços baixos. Produtos naturais. Mas eu também tinha um pouquinho de pressa. Porque eu estava ficando bem mal com as minhas espinhas. E aí depois disso. Quando começou a melhorar. Algumas coisas começaram a melhorar também. Principalmente as questões psicológicas. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E eu sou o Erika Mayla. Se você não se inscreveu no meu canal. Se inscreve. Tá bom? Deixe o seu like. Eu vou estar respondendo todos os comentários. Eu sei que pode surgir muitas dúvidas. Mas eu lembro vocês, meus amores. Eu não sou nenhuma especialista. Tá bom? Eu só estou aqui pra dizer que se você já tentou de tudo. Fez de tudo. Parte pro Roacutan. Que Deus abençoe. Vai dar tudo certo. Como deu comigo. Minha pele é essa. Um beijo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Obrigado.